Apeleza, assim você me mata Pai, se eu te quero, pai, pai Se eu te quero, mãe A parcela começou a dançar E com a sua menina mais linda Com coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego